Caraca, já cheguei a 20 mil pessoas, não acreditam! Quebrei a cadeira, mas poxa, na moral, eu quero agradecer muito a vocês, te amo muito Para me ajudar a chegar a 20 mil pessoas já! Já na segunda-feira, vou soltear a camisa e vou marcar quem ganhou! Até lá, beijo!